Vocês viram que o Mário Sérgio Conte recentemente entrevistou o sósia do Filipão achando que estava entrevistando o Filipão de verdade? Que mico! O cara está em pleno aeroporto, meu, e acha que vê o Filipão e o Neymar embarcando na ponte aérea no meio da Copa do Mundo e acha que é de verdade. Aí fala, ó, tá um furo de reportagem, cara. Se não se esfoca tudo, como é que faz? Furo de reportagem. Imagina se ele pega um avião com o sósia do Ayrton Senna e vai achar que está tendo uma experiência mediúnica. Comandante, comandante, aí manda lá assim... Boa noite, passageiros. Meu nome é comandante Allan Kardec e vou levar vocês para o além. Mesa Branca Airlines. Mesa Branca Airlines. Bem-vindos à Mesa Branca Airlines. Pior que você ganhar a vida como sendo sósia é você não ganhar a vida sendo sósia. Já pensou, tipo aquele cara que, meu, não é um sósia muito bom, ele não é tão parecido assim. Tem umas fotos do sósia Série B. Olha só, Britney Spears. A Britney Spears teve uma fase que a sósia estava bem melhor que ela. Aquela fase da Britney Careca. Esse sósia do Neymar não tem nada a ver, cara. O que é isso? Os dois, no caso. Esse é o eterno sósia do Pelé. Parece um pouco aquele ator Don Sheddle também, aquele ator americano. É um híbrido. Cara, esse sósia do Roberto Carlos, cara, não rola. Eu acho que é o Simone essa. Eu acho que é o Gareca, o técnico do Palmeiras. Esse é o verdadeiro sósia Série B. Esse é o sósia Série B total. Esse sósia do Cristiano Ronaldo não tem nada a ver. Você vê que o original também é natural de Rodelas, na Paraíba, né? Aqui, a sósia da Jennifer Aniston, eu acho que tá bem. Tá boa, tá boa. Tá boa. Porque tá com... Tá rolando. Aqui a de original ali, pra comparar, dá um banho. É que escolher uma foto... A sósia da Joelma é melhor que a Joelma. A Joelma devia, inclusive, usar essa sósia no show. É um upgrade de Joelma. Eu acho que quando a Joelma estava recebendo proposta pra revista masculina, ia chamar... A sósia, por favor. Total, total. Cara, é isso aí. A sósia do Justin Bieber. Justin Bieber é o seguinte, qualquer menininha de 14 anos é sósia do Justin Bieber. Menininha. No caso, essa sósia é uma menina também. É uma menina. É uma menina, olha só. O que o Justin Bieber não é menina? Há controvérsias. Olha aqui, sósia do Ronaldo Gaúcho. O que prova que o Ronaldo Gaúcho, se reparar, ele é um anão gigante. Tem cara de anão. Tem cara de anão. Tem cara de anão. Tem o sósia, que é sósia de si mesmo. O Charlie Chaplin entrou no concurso de Carlito, pra ver quem imitava melhor o Carlito, e ele ficou em terceiro lugar. Ele entrou de anônimo, participou do concurso imitando ele mesmo, ficou em terceiro lugar.